Fala meus amigos e minhas amigas, mais uma vez explicando a vocês, expliquei no vídeo anterior, mas pra quem não assistiu eu tô num cenário diferente porque nós estamos viajando pra Brasília, estamos em viagem, pois é pedi até desculpas, eu tô no hotel, vai sair muita zoada de carro aí, muita zoada de moto, de caminhão então peço desculpas a vocês, a gente tá fazendo de tudo aqui pra manter vocês muito bem informados no nosso canal no YouTube então a gente vai pra Brasília, vai participar de um café da manhã com o presidente Lula, nós tivemos já outras oportunidades de entrevistá-lo como pré-candidato, uma remota na época da pandemia, ele ainda não tinha os direitos políticos, já em São Paulo como favorito pra disputa e agora como presidente da república, eleito, diplomado, empossado, tá aí trabalhando já há algum tempo, um mês de governo então eu tive que abrir aqui as janelas do hotel pra ver se tinha um pouco de luz, porque a situação aqui tá meio complicada mas o que é que ocorre? O Lula vai viajar pros Estados Unidos pra conversar com o Joe Biden e a conversa, segundo informações que estão sendo comentadas, é a maneira como os países vão lutar para acabar em definitivo com a extrema direita, acabar com Bolsonaro, acabar com Trump e acabar com qualquer outro candidato acabar entre aspas, né? Não é exterminar, é acabar politicamente então o que é que ocorre? Nos Estados Unidos houve a invasão do Capitólio, pessoas morreram e aqui no Brasil houve o fatídico dia 8 de janeiro de 2023 todos nós ficamos abismados com aquele episódio onde a sede dos três poderes foi atacada por terroristas bolsonaristas diz reportagem do Valor Econômico em busca de uma aproximação maior com o presidente americano Joe Biden o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca nesta semana em Washington e deve focar seu discurso nos ataques golpistas que as duas democracias sofreram recentemente a ideia do petista é aproveitar o tema para comparar a situação política dos dois países Lula deve enfatizar que tanto o Brasil como os Estados Unidos resistiram à tentativa golpista e precisam agora combater a extrema direita prossegue o Valor dizendo na visão do governo brasileiro, Brasil e Estados Unidos passaram por um teste de estresse teste de estresse com roteiros parecidos e nos quais prevaleceram as instituições democráticas nos Estados Unidos, onde os ataques foram registrados em 6 de janeiro de 2021 já saíram as primeiras sentenças judiciais aos envolvidos nos ataques ao Capitólio enquanto no Brasil os inquéritos ainda estão em andamento e a Procuradoria Geral da República tem aí entrado com ações já contra os terroristas mas eu acredito que os chefes devem ser pegos por exemplo, eu acredito que o Bolsonaro precisa ser investigado nessa questão dos atos terroristas precisa ser investigado nós temos que saber se houve a participação dele já tivemos a denúncia de Marcos Duval a minuta golpista de Anderson Torres a declaração de Valdemar da Coxa Neto falando de outras minutas golpistas inclusive Valdemar da Coxa Neto não sei se já prestou depoimento à Polícia Federal foi feito o chamamento para que ele prestasse o depoimento após a declaração que ele deu ao Globo porque ele banalizou o golpe como o golpe fosse uma coisa trivial como o golpe fosse uma coisa normal vamos dar um golpe e tudo bem a democracia que se dane é mais ou menos isso então companheiros Joe Biden e Lula conseguirão acabar com a extrema direita? acredito que também um outro tema desse encontro será a guerra da Ucrânia Lula quer formar um grupo de países para encontrar uma saída para o conflito porque do jeito que está essa guerra não acaba nunca nem Putin abre de mão dos territórios e Vladimir Zelensky também não abre mão da soberania de seu país está complicado, está difícil vamos saber se Lula vai conseguir liderar esse grupo e buscar o entendimento é difícil? é, muito difícil não sei se é impossível forte abraço a todos vocês e a luta continua we are going to get right a luta continua e aí e aí e aí